No mercado desde 2011, a Dacor é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com uma equipa experiente em trabalho temporário, prestando também serviços de recrutamento e seleção e de consultoria em recursos humanos. Com agências em Portugal e em França, a Dacor tem agora também uma nova agência, na Avenida dos Descobrimentos, em Vila Nova de Famalicão. A antivisão a este primeiro jogo da sua era em casa, Doutro Fence. Bem, antes de mais, queria só dizer que estou de máscara e vou iniciar a conferência de empresa de máscara numa situação também de alerta e a profilaxia é muito importante nesta fase e, portanto, é também através da máscara, da minha máscara, que tento sensibilizar as pessoas para o uso da mesma em todas as circunstâncias e, principalmente, no jogo de amanhã. Em relação àquilo que se pode aferir do jogo de amanhã, obviamente que há coisas que são transversais a todas as partidas. Este campeonato, assim, o dita. A grau de dificuldade das equipas é sempre tremendo. A exigência também da nossa própria equipa para que com esses próprios adversários tenham os mesmos condimentos de sempre, a concentração, a intensidade, a capacidade de ter uma atitude também dinâmica em relação ao próprio jogo, utilizando as armas que o Doutro Fence tem, mas tendo um respeito enorme pelo que cada adversário também comporta em si próprio. Portanto, em conformidade com isso, não querendo ser alguém que está a ter um discurso sempre na mesma linha, mas, no fundo, acaba por ser um pouco esse comportamento inicial para encararmos cada desafio e, portanto, é em função disso que nós temos que sensibilizar os nossos atletas para terem essa própria personalidade, no fundo, para avançarem para os desafios com essa ideia própria. É evidente que o jogo, como disse bem, é a estreia em casa. Não gosto muito de diferenciar aquilo que é a forma de jogar da equipa em casa ou fora. Essa também é algo que nós procuramos fazer. De qualquer maneira, teremos todo o prazer de dar o nosso máximo perante os nossos sócios, porque vão ser em maior número necessariamente para presenteá-los com aquilo que é o nosso trabalho e a nossa dedicação. O mistério estreou-se no Trofense no jogo de leixões, estreou-se com uma vitória. Já se notou um Trofense diferente daquilo que era anteriormente, provavelmente mais à sua imagem. Ao fim de três semanas temos um Trofense mais Francisco Xaló? Eu gostava já de ter três semanas, mas ainda não tenho. Tenho semana e meia, portanto não posso dizer isso dessa maneira. Eu acho que a coerência é algo muito importante. Foi aquilo que eu disse e volto a repeti-lo. Fruto do trabalho que têm sido todos os jogadores, é evidente que nós traçamos um determinado caminho, mas tenho que estar e dizê-lo publicamente, como já o fiz, após até o jogo do Estádio do Mar, o mérito é todo dos atletas que têm tido uma capacidade de apreensão, uma capacidade de, no fundo, captarem as coisas, mas principalmente acreditarem em eles próprios. E eu penso que é por aí que as coisas têm funcionado e esperemos é que, e esse é o próximo desafio, é um desafio de tentar melhorar aquilo que foi bom, se possível, e erradicar completamente aquilo que foi menos bom. E digo honestamente, porque acabei por dizer no balneário a mesma coisa, houve quatro pontos que eu não gostei do jogo do Leixões. Houve alguns que é do nosso próprio controle, houve outros que ainda fogem um pouco, até para o espaço temporal que nós temos de trabalho, fogem um pouco daquilo que é a dimensão de aprendizagem e principalmente de retificação. E digo com toda a frontalidade o que é que aconteceu. Foram seis minutos em que fomos muito reativos, não fomos proactivos, fomos algo desconcentrados, e isso também culminou com o segundo ponto, consequência para o segundo ponto, ou causa para o segundo ponto, que foi o gol sofrido. Também não gosto de se fregou-los, obviamente. Depois, esquemas táticos. Tivemos uma porcentagem enorme de esquemas táticos, ao qual não tivemos qualquer tipo de eficácia, em termos daquilo que é a dimensão do perigo, e principalmente o aproveitar dessa situação. E depois também, por último, obviamente que os últimos 15, 20 minutos não foram concentrâneos com aquilo que, por exemplo, a equipa tinha feito. E esse é o único fator que não está, nesta altura, plausível, ou tão plausível de retificação. Para além de tudo, obviamente que foi de positivo, que foi uma resiliência extraordinária, uma obrigação extraordinária, um aspecto mental também, que no fundo foi conciliado com técnico, tático, físico, e também daquilo que era o aspecto volitivo do jogo, porque uma equipa que entra numa partida a perder, tem que ter essa capacidade. E, portanto, nesse sentido, acho que vamos caminhando, há um caminho enorme para ser feito, nada foi feito, porque também não se ganhou rigorosamente nada, a não ser três pontos. Contrariedades na preparação do jogo desta semana? Houve alguma? Tem a equipa toda disponível? São as mesmas de outrora, continuam no mesmo pleno, aspiramos claramente, porque acho que é importante termos todos juntos, para, no fundo, estarmos mais fortes, aspiramos que o departamento clínico vá dando notícias, boas notícias, e, portanto, é com esse sentido, com o sentido de querer, de vontade, que tudo se restabeleça, numa normalidade em termos de corpo clínico, nós adoramos que o nosso corpo clínico não faça nada, não faça nada, e, portanto, nesta altura ainda tem muito a fazer. Algumas, se falemos agora, na última semana, o Covid tem-se falado muito no futebol, precisou de adaptar esta semana dentro do balneário alguma coisa, naquilo que era o normal do Trofense, ou algum cuidado redobrado dentro do balneário também, para salvaguardar a equipa? O Clube Discutivo de Trofense tem sido um clube, e eu tenho, com o tempo que tenho estado aqui, um exemplo daquilo que é uma ideia profilática, uma ideia preventiva, mas, principalmente, também, uma ideia de, no fundo, transmitir às pessoas aquilo que é a prevenção. Portanto, nós não baixamos a guarda rigorosamente nada, e, no fundo, se quiser, é passar essa mensagem para toda a certa. não podemos baixar a guarda, temos que estar atentos, e, portanto, não houve qualquer tipo de mudança, porque o Trofense tem estado no bom caminho. Tem sido, tem sido, toda a organização do Trofense tem tido os cuidados devidos para lutarmos contra isto, que parece que teima em não desabandonar. Só para finalizar, o Mister era frequente estar no estado a assistir aos jogos do Trofense, para além de, também, de já ter desempenhado, em tempos comentários, em órgãos de comunicação. Como é que gostava de ver amanhã as bancadas com a, com a, no seu primeiro, no seu primeiro jogo em termos de assistência? Naturalmente, com menos de 5 mil pessoas, também era bom que lá chegássemos, não era? Mas, como é que gostava de ver domingo à tarde, dia a dia, por excelência, para o futebol? Eu penso que qualquer clube do futebol não consegue crescer sem o apoio dos adeptos. O que faz sentido, o que nos move semanalmente, direi mesmo, diariamente, é claramente aquilo que é o sócio, o adepto, e, portanto, todo o jogo de futebol tem essa dimensão, ou que ganha maior dimensão, quanto maior o apoio for dos adeptos. E gostava imenso que nos presenciassem com a sua presença, com o seu apoio, com a sua colaboração, e que sentissem cada golo do Trofense como também um bocadinho seu. Isso era importante.